Música Apresados acadêmicos, iremos agora estudar a questão dos estoques, a gestão de estoques. Como falei na introdução, será que ter estoques é vantagem ou é desvantagem? Então nós trouxemos, preparamos para vocês agora, materiais que vão nos dar uma noção correta acerca da gestão de estoques. Ou seja, nós termos um equilíbrio, nem muito estoque para não ficar dinheiro parado e não gerar prejuízo com isso, porque um estoque quando ele está parado, ele gera problemas para armazenagem, gera problema para transportes, fica uma quantidade, ocupa espaços que poderiam ser úteis para outras utilidades, para outras atividades, digo. Então, agora também, a falta de estoques também é um problema. Imagina o cliente chega lá na loja e diz assim, eu quero um produto qualquer. Ah, não tem porque não tem estoque. Ok, o cliente vai embora, deixa de dar o lucro. Na questão pública, na gestão pública, que é o nosso foco aqui, na gestão pública municipal, o estoque, por exemplo, estoque de produtos farmacêuticos, produtos de enfermagem ou de qualquer uma das áreas. O correto não seria o usuário chegar lá na unidade de saúde, perguntar, eu quero um determinado remédio que foi indicado pelo médico. Ah, não tem porque não tem estoques. Então, a atividade de logística, ela está presente principalmente em todas as áreas, mas principalmente no setor público, que demanda, tem uma demanda muito grande por serviços e por produtos. Portanto, então nós vamos entender como é que funciona essa questão da logística nos estoques dentro das questões públicas. Ok? Então, eu aguardo vocês durante essa semana nos fóruns, onde nós iremos debater bastante essa questão. Lá no fórum tem um vídeo que vai falar bastante sobre a questão de estoques, além dos materiais disponibilizados para vocês durante a semana, como material em PowerPoint, como artigos para que vocês façam a leitura e se aprofundem mais e mais nessa importante questão da logística. Eu espero vocês todos os dias, desde já aviso que estou à disposição diariamente, 24 horas por dia, em qualquer horário, vocês podem mandar uma mensagem que ela será respondida para vocês. Muito obrigado e continuemos estudando. Música 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 Música